O Ministério Público Federal quer garantir atendimento médico e alimentos aos índios Tenharim Marmelos. Desde o dia 25 de dezembro, os índios vivem em situação de calamidade e instabilidade por causa de conflitos envolvendo indígenas na região. O Ministério Público Federal no Amazonas quer uma ação articulada entre os municípios de Humaitá e Manicoré, o Distrito Sanitário Indígena Porto Velho e a Secretaria Especial de Saúde Indígena para garantir atendimento médico e medicamentos aos índios da terra indígena Tenharim Marmelos. Com a participação da FUNAI, uma equipe multidisciplinar deve permanecer no local. As manifestações estariam relacionadas ao suposto desaparecimento de três pessoas na região da terra indígena, cortada pela rodovia transamazônica. Atendendo a pedido do MPF no Amazonas, a Justiça Federal concedeu liminar para que a União adote medidas de proteção aos índios. O MPF no Amazonas recomendou à FUNAI que adote providências para garantir o acesso dos índios a recursos básicos necessários à sobrevivência. O prazo para o cumprimento das providências é de 48 horas.